O atual reitor da Universidade do Vale do Itajaí foi reeleito ao cargo nesta quinta-feira. Ele fica na presidência da Fundação Univale pelo período de quatro anos, até 2018. Com 92,5% dos votos válidos, Mário César dos Santos acumula ainda as funções de presidente da CAF, a Associação Catarinense das Fundações Educacionais e de vice-presidente da Associação Brasileira das Universidades Comunitárias, a Abruc. A cerimônia de posse está marcada para o dia 31 de março.